Uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, né? Primeiramente, eu queria muito agradecer aí o Lucas Evarista, né, por esse convite. Para poder estar aqui hoje, né, nesse grande evento que é o primeiro congresso do Brasil Ferroviário. Para poder estar palestrando aí para vocês como uma palestrante convidada. Então, assim, muito obrigada, Lucas, por essa oportunidade, viu? Eu queria muito trazer para vocês, falar um pouquinho, né, sobre a superestrutura ferroviária, né? Alguns pontos importantes, como manutenção, liderança, processos tecnológicos e a contemporaneidade, né? Queria muito falar aí um pouquinho com vocês sobre esses assuntos, né? E eu coloquei aqui na minha apresentação quais são as pautas, né, que eu vou falar hoje para vocês. Então, superestrutura ferroviária, manutenção ferroviária, liderança formal e informal aí de equipe de manutenção, processos tecnológicos aí voltados à manutenção de via permanente, mulheres aí em áreas operacionais, a questão aí de mudança, né, de cultura organizacional está muito presente aí dentro das empresas, principalmente do setor ferroviário, né? E, por fim, diversidade e inclusão, um tema bastante contemporâneo que eu resolvi trazer, né, para todos vocês essa noite. Bom, uma apresentação, né, quem sou eu, né? Me chamo Monique Bonfante, eu tenho 33 anos, eu sou engenheira civil, já graduada há seis anos. Eu tenho, na verdade, são cinco anos aí de conhecimento e prática em via permanente e engenharia ferroviária. Então, eu já tenho esses cinco anos de experiência. Fui uma, né, das primeiras mulheres, né, se não a primeira, de fato, a assumir a cadeira como técnica de via, né, na empresa aí, na velhinha logística, né? Eu tenho, né, especialização MBA em gestão corporativa estratégica e também como especialista ferroviária, né? Atualmente, eu sou docente, né, no quadro aí do Senai, em Juiz de Fora, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? E a FIENG, na Federação das Indústrias aí do Estado de Minas Gerais. Estou à frente aí como estrutura ferroviária do curso técnico em estradas, né? Em parceria aí com a MRS Logística. Então, a gente está providenciando essa grande oportunidade aí. Inclusive, duas turmas irão formar agora, no meio do ano, em julho, né? E temos uma terceira turma já que iniciou aí no começo do ano passado. E também faço, né, algumas interfaces aí com outras ferrovias, né? Como a VAI, a RUMO Logística, a VLI. Então, a gente ainda faz algumas parcerias, a Ferrovia Centro-Atlântica, a gente faz parcerias aí de treinamentos, né? Para esse segmento aí tão querido por mim, né? A ferrovia. Bom, o que é a superestrutura ferroviária, né? E o que constitui, né, uma estrada de ferro? Primeiro, a superestrutura, ela é a parte superior da estrutura da via permanente, que é a superfície de rolamento da ferrovia. E que se constitui, né, de lastro, sublastro, né? Dormentes, trilhos, os acessórios e os AMVs, que são os aparelhos de mudança de via. Bom, por partes, né, vamos lá, o lastro. Ele é a camada de material granular de diversas origens, na qual se apoiam e se encaixam os dormentes da via férrea. Funciona diretamente como um suporte elástico da via. Eu coloquei uma foto para poder ilustrar para vocês, um perfil, né, um corte de como que é o lastro, né? Então, eles são essas pedras, né, granulares. No próximo slide, eu vou comentar um pouquinho sobre elas, né? Primeiro, funções do lastro. Uma das funções é a estrutural, que é a transmissão dos esforços, né, às camadas inferiores. Um outro ponto é a ancoragem da linha, que seria a resistência aos esforços transversais e longitudinais. Em terceiro, teria a drenagem da via. Ele é um material drenante, né, o lastro de via. E facilita a manutenção da via, tá? Quais são as propriedades exigidas, né? Deve-se ser obtido através da britagem de... Que tipos de rochas que são utilizadas? Seriam o granito, o basal, o calcário e a escória aí de aciária, né? Tipos de rochas aí de pedras que são utilizadas aí como um lastro, tá? De estruturas o quê? Não lamelar ou xistosa. A resistência à compressão, que é acima aí de mil kgf por centímetro ao quadrado, tá? E elevada massa específica aparente. A graduação usualmente adotada é a de número 3, né? Na sua classificação de britagem. É prescrita... Que é uma normativa... ...lá dos Estados Unidos, que é a American Engineering Association. Sobre as manutenções do lastro, tá? Uma das principais é o desguarnecimento, que consiste na limpeza manual e mecânica do lastro. Uma outra manutenção também é a socaria. E é feito aí o alinhamento e o nivelamento. O que possibilita a recuperação... Tá? Na limpeza abaixo, eu coloquei um letro de lastro contaminado. Isso acontece muito quando tem... ...as vezes, tem isso aí dos vagões, né? ...contaminando aí a linha férrea. Então, no caso tem que ser feito aí, no caso lastro, né? Tem que ser feita essa manutenção de limpeza desse lastro, tá? Dormentes. São travessas de conformação, geralmente prismáticas. Nas quais são fixados aí os trilhos e colocados entre o lastro transversalmente a direção desses, né? E espaçados regularmente uma das outras. Então, os principais tipos que a gente encontra hoje, né? De uso dos dormentes é a madeira, o concreto, o aço e o plástico, tá? A seguir, vamos ver um pouquinho de cada, né? Aqui embaixo, já tem um exemplo, né? Da imagem, que é o dormente de madeira, né? Muito utilizado aí nas ferrofís, principalmente em pátios, tá? Em pátios ferroviários, eles são muito utilizados. Principalmente quando o trecho aí vai muito em concreto, né? Então, geralmente, eles utilizam as madeiras em pátio. Por facilitar a questão de manutenção, tá? As funções aí dos dormentes. Garantir a fixação e manter o suporte adequado e seguro aos trilhos. Manter constantemente a bitola. Amortecer a absorver os choques do rolamento, né? No caso do contato roda-trilho. Distribuir e transmitir ao lastro os esforços recebidos dos trilhos. Prover a suficiente estabilidade da via no sentido vertical e longitudinal. E manter aí o alinhamento longitudinal e transversal da via. Fatores aí determinantes de vida útil, tá? Quando a gente comenta sobre os dormentes, né? Primeiro, a ação mecânica. Proveniente ainda da utilização exclusivamente mecânica dessas peças. Provocando esforços das mais variadas naturezas, tá? A gente vai ter uma outra ação também determinante de vida útil, que é o intemperismo, tá? Ele envolve agentes físicos, químicos e mecânicos do meio ambiente. Numa ação simultânea ou sucessiva. Que apresenta uma certa periodicidade nas intensidades dos fatores envolvidos. Como ações aí do intemperismo, né? Eu até coloquei alguns exemplos como radiações solares, atmosfera, o próprio solo. E manifestações meteorológicas, né? Como o clima mesmo, né? Chuva e intempéries, né? Manutenção aí dos dormentes. Primeiro, eu tenho essa imagem, né? Que eu trouxe pra vocês de dormentes podres, né? Esse aqui é um dormente que já está em estado crítico. Ele precisa ser substituído de imediato. Por quê? Ele já faz uma perda aí de eficiência, né? Do seu dormente, né? No caso, né? Aplicado. Um outro exemplo é a fixação frouxa. Que dá por consequência aí desse apodrecimento do dormente. No caso aqui, os telefons, eles ficam soltos, né? Que são esses parafundos, né? Eles ficam soltos. Então, acaba acontecendo essa frouxidão. O que acontece muito também são sequências de dormentes podres. Que por consequência, a gente tem o que? A abertura de bitola. Isso acontece muito quando a gente tem aí a adormentação de madeira. Então, por isso que é importante realizar as prospecções, né? E inspeções no trecho. Pra que não tenha uma certa quantidade de sequências de dormentes podres. Porque isso realmente acontece por consequência a abertura de bitola, tá? Uma outra questão também voltada à manutenção dos dormentes é o quadramento. Quando você realiza uma inspeção aí no trecho, na via, tem que observar se os dormentes eles estão alinhados conforme os padrões. Geralmente, com o espaçamento de eixo a eixo do dormente entre 55 a 57 centímetros. Então, é preciso observar se está de fato tendo esse distanciamento correto, né? Conforme os padrões estabelecidos, né? Dormentes aí de concreto. Eu vou ter dois tipos, que seria o monobloco e o bibloco. Que também é conhecido como bipartido, tá? No caso do bibloco, é esse da imagem que eu coloquei abaixo. Ele é formado aí por dois pedaços de concreto. Entre eles tem um tirante, no caso, que é chamado de longarina. Que é uma barra de ferro, tá? Então, que faz a sustentação aí desse dormente bibloco. Ou chamado também de bipartido. Dormentes aí de aço, né? São perfis laminados em forma de U invertido. E dobrados aí nas extremidades. Para permitir a fixação dos trilhos, eles são soldados ombreiras, tá? Nesses tipos de dormentes em específico. Aqui algumas imagens, né? Do dormente de aço. Aqui o dormente já aplicado, né? Na linha férrea. E aqui o modelo de como que é o chanfrado dele nas laterais, nas suas extremidades, né? Os trilhos, né? É o componente mais importante da superestrutura. É tecnicamente considerado o principal elemento de suporte e guia dos veículos ferroviários. E economicamente, ele detém o maior custo entre os elementos estruturais da via. Então, na imagem abaixo, eu coloquei o perfil, né? De um trilho. Que ele é constituído do seu topo, conhecido como boleto. O seu meio, né? Conhecido como alma. E a sua base é conhecida como patinho. E por classificação, eu tenho aqui os tipos, né? TR68, que seria o TR abreviação de trilho, né? Trilho 68. Significa que ele tem um quilo, né? Por metro, referente a 67,56. Aí, por questões matemáticas, você faz o arredondamento aí pra 68, né? Um TR57, ele já detém aí de 56 quilos por metro. 56,8 quilos por metro. O TR50 já seria de 50,35 quilos por metro. O TR45, ele já é de 44,64 quilos por metro. E o TR37 seria de 37,11 quilos por metro. Então, por questões matemáticas de arredondamento, né? A gente faz aí a quantidade precisa, né? Desse trilho. Existem também outros tipos, que é o TR27 e TR21. Que são muito difíceis hoje de serem encontrados, tá? Quando a gente fala aí de ferrovia, eles eram muito utilizados antigamente pra perfis, por exemplo, de trem de passageiro, ou até perfis mesmo de pequenos vagões, como utilizados aí em minas, né? Então, o TR, por exemplo, 21 ou 27, ele era muito usado aí pras minas, né? Pra poder até pedras preciosas, enfim, fazer alguma extração aí de algum mineral, né? Ou pedras, né? Aí, no caso, eu trouxe um exemplo aqui do contato roda-trilho, né? Então, o que acontece? Na verdade, os rodeiros, que são as rodas dos vagões e locomotivas, eles precisam fazer o perfeito rolamento. Então, existe aí o que a gente chama de contato roda-trilho, que é quando esse rolamento do rodeiro, ele passa sobre o trilho, né? Ambos são ferros, né? São materiais ferrosos. Então, tem esse contato aí de roda-trilho. Obviamente, existem vários cálculos, né? Pra você prever questão de amortecimento, de impacto mesmo nesse trilho. Enfim, mais à frente, a gente vai ver um pouquinho dos desgastes que acontecem aí no trilho, tá? Aqui, um outro exemplo, né? Desse truque, né? Que constitui toda a parte de material rolante, né? Dessa composição, seja ela um vagão ou uma posição mesmo, né? Um trem. Então, a gente tem aqui todo o material, que é o truque composto aí com os rodeiros, né? Defeitos, né? Defeitos nos trilhos. O defeito que a gente encontra muito é o de escoamento, que são esses pequenos desgastes que acontecem no boleto do trilho, tá? São bem superficiais e são chamados, então, de escoamento. Um outro defeito é o de corrugação, que é quando, de fato, você tem ondulações nesse trilho, tá? Então, é chamado aí de corrugação. A patinação, que é um defeito muito característico em parte de manobra, porque, às vezes, devido à frenagem da composição, acontece ali o patinado, que seria essa esfoliação superior aí do boleto, que faz o achatamento, né? Então, acaba se patinando, né? E tem os defeitos aí característicos de solda, né? Então, uma realização de soldas aí nas juntas, né? Podem acontecer esse tipo de problema, que são os defeitos em solda, esse descamar, né? Na solda. O dark spot, que seria a fadiga, tá? Então, você, de fato, você tem perda de material no boleto, no topo do boleto do trilho, tá? Então, é conhecido como dark spot. O head check, também, ele é conhecido como um desgaste, porém, menos quantidade do que um dark spot, tá? E o flecking, também. O flecking, você vai ter uma mesma sequência, ali, de descamação desse topo, desse boleto do trilho. Um pouquinho aqui sobre as fixações, né? Acessórios. A gente tem placa de apoio, o que a gente chama aí de fixação rígida, tá? A gente vai ter esse exemplo da imagem, que é chamada de fixação rígida. E a fixação eletroplástica, tá? Que é o tipo de grampo, né? Que se aplica. E o tipo de placa de apoio que se aplica. Então, vai ser caracterizado aí como fixação rígida ou elástica. Outras fixações, também, são os retensores e os parafusos e porcas e arruelas. Também são consideradas aí fixações, né? De superestrutura ferroviária. Aqui, um outro exemplo, também, de fixação elástica. Junta dos trilhos, né? São requisitos aí teóricos, né? Para uma junta perfeita. Possui aí a mesma resistência, a mesma rigidez dos trilhos que ela junta. Extremidades aí dos trilhos rigorosamente em linha, lateral e vertical. Os tipos de juntas, tá? A gente tem junta metálica, junta isolada e junta plástica. Eu trouxe dois exemplos, né? Para ilustrar aí os tipos de juntas encontradas. Lembrando que... Assunto, né? De superestrutura. Mas, pelo menos, trazer para vocês um pouquinho de cada conceito. Para realmente, de fato, vocês conhecerem, tá? Os AMVs, que são aparelho de mudança de via. Eles são dispositivos aí instalados nas vias férreas que permitem a transferência de um trem ou veículo ferroviário de uma linha para a outra. Sem provocar a interrupção no fluxo operacional. Constituição aí dos AMVs. A gente vai ter a agulhagem ou chave, que seria composta dos trilhos de encosto, das agulhas, dos tirantes, dos calços de encosto, dos tirantes de operação, das placas bitoladoras e dos pontos de articulação. Então, é o que a gente chama aí de entrada, né? Do AMV, né? Seria a agulhagem, né? Ou região da chave. O corpo aí do aparelho, que seria os trilhos de ligação, que são os trilhos reto ou os trilhos curvo. E as placas comuns e especiais, que são os dormentes também, né? O cruzamento, a região do cruzamento, a gente tem o jacaré, conta trilhos, placas comuns e cálcios aí dos contatrinhos. Lembrando que nessa região, a gente aplica aí dormentes especiais. Então, são dormentes acima aí de 2,80, tá? Falar um pouquinho pra vocês sobre liderança formal, tá? O que constitui aí a liderança formal? Temos aí, né, os gerentes, os supervisores e algumas ferrovias adotam também coordenadores, né? Liderança informal. Seriam os inspetores, os técnicos de via e os líderes fiscais. São as pessoas responsáveis pela liderança ali junto ao time de base, né? O time operacional de fato, né? O que coloca a mão na massa, vamos colocar dessa forma, né? Então, a liderança informal geralmente faz esse acompanhamento aí junto, né? Com as equipes de manutenção, tá? Temos aí os subordinados, que são considerados especialistas e os residentes, são pessoas gabaritadas, né? Que são subordinadas à liderança e não à liderança informal e que ajudam e apoiam os técnicos, especialistas, né? Desculpa, os inspetores e todo o corpo aí de liderança informal. E temos os liderados, que são os mantenedores, os conservadores, os rondas de via e também guardas patrimoniais. Isso depende muito de cada ferrovia, né? De cada ferrovia adota um tipo, ele, de nome. Alguns são mantenedores, outros conservadores, né? Conservadores de via. Então, isso depende também dessa nomenclatura, mas a função é a mesma. É, de fato, garantir ali a manutenção da via permanente, né? Da superestrutura ferroviária. Bom, falar um pouquinho aqui para vocês sobre os processos tecnológicos. Primeiro, a gente tem visto muito, observado muito na mídia a utilização aí de drone, né? Para o quê? Para a inspeção aí de infra e superestrutura. Até mesmo de inspeção de MVs. Algumas ferrovias já estão adotando essa tecnologia dos drones, né? Para conseguir realizar suas inspeções até dos MVs, né? Aquisição aí de máquinas, né? Dos SGPs, que são chamados equipamentos de grande porte, especiais de manutenção da linha férrea. Então, acontece muito que a remodelação das linhas do trecho, que é você trazer novas características aí de obras, né? Mais efetivas e eficientes para aquele trecho, seja na remodelação do perfil do trilho, seja na remodelação da sua atormentação. Às vezes você passa de adormentação de madeira para uma adormentação de concreto, que vai ter uma vida útil maior, né? E que exige um pouco menos de manutenção. Então, você tem aí essa questão da remodelação. E essas máquinas de grande porte, elas vão ajudar e apoiar aí nessa remodelação, né? E a manutenção, que é diária da malha. Então, se eu preciso fazer uma X troca de dormentes, os equipamentos de grande porte, eles vão auxiliar, né? E fazer de forma mais eficiente essa manutenção diária. Um outro exemplo aí de processos tecnológicos seria o Big Data e o Analytics, né? Que seriam o quê? Sensores inerciais, desculpa, inerciais, acelerômetros, giroscópios e uma ampla diversidade de dispositivos IoTs, que possibilitam a coleta de dados e a interação computacional entre operadores e sistemas monitorados, permitindo o quê? A otimizar a segurança, a operabilidade e a confiabilidade da infraestrutura ferroviária. Então, é muito importante, né? Essas tecnologias do Big Data, né? E essas tecnologias de gestão de dados, sistemas mesmo de dados, para poder conseguir uma assertividade aí na questão da confiabilidade da malha, né? Um outro processo tecnológico também seria a ferrovia 4.0. O que significa a ferrovia 4.0? É uma ferrovia mais inteligente, mais segura e precisa, sendo senhorizar, né? E monitorar em tempo real tudo o que é possível, gerando logs para descobrir novos eventos. Então, é de fato você usar a inteligência do 4.0 a favor da ferrovia, tá? Temos também aí, né? O Trixel, que foi desenvolvido por uma empresa, né? De inovação tecnológica de Belo Horizonte, que é chamado de sistema Passatrem, que possibilita antever todos os gargalos e possíveis pontos de colisão de uma determinada linha férrea. Depois de fazer um levantamento, né? Gamétrico, né? Georreferenciado da linha, ela é simulada virtualmente no computador em 3D. Ou seja, o sistema Passatrem reconstitui a linha férrea, reproduzindo as condições físicas naturais ou construídas aí em seu entorno. É uma nova tecnologia também que veio para somar aí nos processos tecnológicos, tá? Voltados aí à ferrovia. Falar um pouquinho aqui sobre mulheres em áreas operacionais. Eu coloquei uns exemplos de mim. Quando eu era técnica de via e também como já a estrutura do Senai que eu tive a oportunidade no começo do ano de ir na região da Cremaleira, né? Na região aí de Santos para a Napeacaba. E, então, assim, eu coloquei algumas imagens para ilustrar, né? E comentar que as mulheres hoje elas estão mais presentes em áreas operacionais. Portas de entrada, né? Então, ou seja, processos aí de porta de entrada como de jovem aprendiz, processos aí como treinis, né? De nível técnico. São portas de entrada aí para poder inserir essas mulheres, né? E uma dessas funções que a gente pode colocar assim como porta de entrada seria manobradoras, seriam auxiliares aí de maquinista, propriamente maquinista mesmo, né? Após aí esse processo de evolução de carreira, mantenedoras, rondas de via e também técnicas, que foi o meu caso, né? Uma porta de entrada para mim foi como técnica de via. Também, né? Temos cargos aí como subordinados, né? Como especialistas e residentes e também de liderança informal como as inspetoras. E não só isso, tá? Quando eu falo em cargos operacionais, eu falo de uma gama bem diversa, porque não só na parte de sobreestrutura elas podem atuar, mas em todas as partes, como programadoras, como a parte de PCM. Então, assim, as mulheres estão bem presentes hoje, né? Tá tendo esse grande avanço das mulheres aí nessas áreas operacionais, né? Almoxerifados, enfim, contribuindo aí com o processo, né? E um outro ponto importante é a mudança aí da cultura organizacional. Então, uma coisa que a gente tem que ter é o que a gente chama de equipe diversa. Primeiro, é a aceitação do novo. O novo, ele às vezes assusta. Então, muitas pessoas ficam sem saber como reagir com uma mulher em determinado cargo. Só que tudo é uma questão de adaptação. E uma coisa que eu falo é que a gente tem que ter respeito, sempre respeitar as pessoas, independente do seu gênero, cor, a gente tem que respeitar. E também, dá um tempo mesmo para poder aceitar essa diversidade, né? E o que antes era dito como uma atividade predominantemente masculina, as mulheres hoje, elas estão pertencentes. Eu até coloquei mais algumas imagens de quando eu era técnica, né? Que aqui na imagem inferior do lado esquerdo, eu coloquei o exemplo de eu fazendo uma inspeção na linha, né? Fazendo o levantamento ali com os equipamentos de via permanente. Aqui ao centro, eu fiz um aceite de uma obra, de uma grande obra na época, que foi a liberação da linha ferro, da pera ferroviária na região ali de próximo ao Berlândia, né? Ao qual era uma fábrica, uma fábrica de celulose, uma das maiores do mundo. Então, eu estava à frente ali para poder fazer o aceite dessa obra, ou seja, eu liberei a linha, a via, né? Para poder circular com segurança junto com a parte operacional, né? No caso ali, com a coordenação ali de maquinistas, né? Operacional. E aqui do lado direito, né? Inferior, foi uma visita já como instrutora, né? Do Senai, em Juiz de Fora, que a gente fez uma visita na pedreira. Então, eu estava ali à frente desse projeto junto com os meus alunos, né? Todos eles níveis técnicos também, aprendendo um pouquinho mais sobre os materiais aí de construção, principalmente a britagem, os processos de britagem, aí dentro de uma... Mas, então, o que é diversidade e inclusão? Essa pauta tão atual, né? São complementares, tá? Isso é o mais importante, a gente tem que entender que diversidade e inclusão, elas são complementares, uma complementa a outra. A diversidade, né? O que é a diversidade? É a pluralidade dos indivíduos em termos de diferenças culturais de identidade e de experiência. Sendo assim, ao conhecer alguém superficialmente, não sabemos, por exemplo, quais são as suas crenças, seus gostos ou como é a sua estrutura familiar. E essas também são diversidades que nos formam e nos diferenciam uns dos outros, tá? Inclusão. O que é, né? qual é a diferença em relação, a relação dela com a diversidade? A inclusão diz respeito ao ato de criar um ambiente no qual as pessoas diversas, elas possam pertencer e prosperar. No mercado de trabalho, ser inclusivo significa criar estratégias para acolher as diversidades e garantir que os profissionais diversos tenham oportunidades iguais de crescimento em um ambiente seguro dentro da empresa. E quais são as características de um ambiente inclusivo? A inclusão está relacionada à promoção de três atitudes. Em um ambiente inclusivo, as pessoas devem ser esperadas, refletidas e respeitadas. Vamos explicar começando com um exemplo do primeiro ponto. Uma mulher não será incluída se ao chegar para assumir um cargo, por exemplo, executivo, dentro da gestão, encontrar no andar da diretoria apenas os banheiros masculinos. Nesse contexto, uma mulher não era esperada e, portanto, não há inclusão. Nesse caso, obviamente, você tem que adequar aquele ambiente para receber aquela mulher. Assim acontece muito em áreas operacionais. Às vezes, pode não ter os banheiros destinados para as mulheres, mas tem que se adequar com essa nova habilidade. e para haver a inclusão é preciso evidentemente existir respeito. Então, respeito é a palavra-chave no que se trata de inclusão. O que diz respeito também a pessoa de fato ser ouvida com as suas opiniões sendo levadas em conta. Então, pessoal, a gente tem que saber aceitar o novo. As pessoas muitas vezes acham que as mulheres não têm condições, mas elas têm condições, elas podem sim trabalhar no operacional, só que o que as empresas estão fazendo, elas estão adequando e recebendo de forma respeitosa essas mulheres nesses carros. Então, isso é uma mudança que a gente vê a nível global, tanto que algumas ferrovias assinaram pactos com a ONU de equidade de gênero para justamente atender a esse cenário tão contemporâneo que é a inclusão e a diversidade das pessoas, independente de raça, cor, sexo, enfim, é isso. E qual a diferença entre a diversidade e a inclusão na prática? Podemos perceber, portanto, que enquanto a diversidade tem a ver com a representatividade, a inclusão está ligada à instauração de uma mudança de cultura. Então, pessoal, a mudança de cultura é fator-chave, fator determinante dentro de uma empresa. Ela tem que acontecer para a gente conseguir prosperar nesse fator da diversidade e inclusão e comportamento em relação às pessoas diversas. Com isso, entendemos que a diferença entre a diversidade e a inclusão também reflete uma diferença entre ambientes diversos e ambientes inclusivos e a importância e necessidade de combinar os dois. No primeiro, os indivíduos diversos têm somente representatividade, mas no segundo, eles são incluídos e podem, assim, encontrar as mesmas chances de desenvolvimento e promoção que todos os outros. É por isso que não podemos nunca desassociar diversidade e inclusão, pois é a combinação das duas que nos permite participar, de fato, da construção de uma sociedade e de um mercado de trabalho mais justa. É isso, pessoal, isso é diversidade. Vamos saber respeitar o diverso dentro da empresa, vamos saber valorizar as pessoas, as pessoas humanas. É isso, obrigada, obrigada a todos, um forte abraço, eu espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade, dessa noite incrível de troca de conhecimento e experiência, espero que de fato tenha agregado na vida de vocês, e é isso, mais uma vez, muito obrigada e gratidão para poder estar aqui participando hoje desse primeiro congresso aí do Brasil Ferroviário. Até mais, pessoal, muito obrigada. Obrigada.